Quero ver você sorrindo novamente De volta para o nosso amigo lá Ser feliz como era antigamente Ao mesmo teto novamente se abrigar Volte meu bem, quero que volte Consigo quero reconciliar Eu ainda amo loucamente Sem seu amor não posso mais ficar Esqueça as noites de hoje A meia luz na sala vermelha Esqueça os trinques, os discos e a curtição Que deixará dessa ilusão Nosso filho de Vicente lhe chamando Chorando o seu nome a murmurar Se você tem coração de mamã Faça essa dor terminar Volte meu bem, quero que volte Consigo quero reconciliar Eu ainda amo loucamente Em seu amor não posso mais ficar Esqueça as noites de orgia A meia luz na sala vermelha Esqueça os trinques, os discos e a curtição E deixará essa ilusão E deixará essa ilusão A meia luz na sala vermelha 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 E deixará essa ilusão